E hoje, nesses 26 dias de maio, estamos aqui na Rua Barão de Ladário, ao nosso lado a Dona Michele. Não é aquela Obama e nem a Bolsonaro, mas é a Michele da Bahia. É a Michele Maria. Ah, a Michele Maria. Sempre a Michele Maria. Maria e a Michele. Mas é isso aí, galera. A Michele é lá da Bahia. Não... Bom, deixa pra lá a política que não vale a pena a gente comentar. Bom, estamos aqui na Rua Barão de Ladário, cruzando a Rua Oriente. Pra frente vai pra quem vai, pra loja Bivic, Shopping 25, loja Boker, Boker Jeans. Aliás, se quiser comprar Boker Jeans, Michele, eu te aconselho comprar Boker Jeans masculino e feminino em geral. Bermuda, camisa, shortinho, saia, Boker Jeans. Se aqui estamos na Rua Oriente, mais pra frente é o Shopping 500, também tem o Boticário Esquina com a Rua Miller. Pra você que não conhece a Rua Oriente, fácil de comprar, fácil de acesso, fácil de visitar. Mas as pessoas preferem o quê? Loja dos chineses. Meu Deus do céu. Eu não. Quem conhece o Geraldo, o seu Geraldo tá com o sítio da gente, que vem da Bahia de Confiança. Você que vem pro São Paulo, pode contratar o seu Geraldo, é de confiança, pode mandar pegar as suas coisas, entregar, tudo direitinho. Eu sou da Bahia, moro em Camarçaria, tem uma loja no sítio, não tem loja, é Michele Maria. Tá vendo? Pode garantir que o seu Geraldo, que é de confiança, a gente trabalha com ele há mais de quatro anos. E a Michele que tá falando, e se ela falou, eu assino como dono dessa raça aqui no braço. É isso aí galera, Rua Oriente, estamos chegando agora com a rua, cruzando a Rua Maria Meuclina. Tá, e a Michele falou tudo. Estamos aqui no Brás, eu taxista, Michele, compradora da Bahia de Camaçari. Tá ela, tá... Carla, Aline. Tá Carla Aline. Elane. Elane, é uma galera grande aqui do logístico que vem no Brás comprar. E é isso. Pra você que quer conhecer o Brás, faz questão que venha, que ande aqui. É um mundo inteiro pra você garimpar, vasculhar, tem tudo que você precisa aqui. E se você achar que a loja te serve, tem um camelô aqui, olha que camisa bonita, que bermuda bonita. É top demais. Isso é Rua Oriente, aqui você encontra o mundo. Mas se quiser, o que mais? Tem de tudo aqui, olha. Fala alguma coisa aí, Michele. Tão, a mesa e pão. Oh! A Michele tá parecendo uma paulistana. Eu tô me arrumando aqui, isso que ela me gravando. Você encontra pra quem trabalha com ótica, quem trabalha com perfume, quem trabalha com acessórios, roupa de criança. Moda masculina e feminina, você encontra tudo aqui em São Paulo, no Brás. Oh! É isso aí, galera. A Michele falou, nós assinamos embaixo. Eu no Brás estou desde 1979. Então, muita coisa posso te mostrar. E você pode conhecer muito mais. E aqui chegamos no final da Rua Oriente, com a Rua Chavantes. E pra esquerda, vai pra Rua Maria Joaquina, que é a loja preparada em vender só jeans. Rua Maria Joaquina, Rua Mendes Júnior, Rua Chavantes. Perfeito? E aqui nós vamos em frente até a transportadora levar esse mundo de mercadoria. Olha só, galera. Isso, a Michele, a Aline... Esqueci. A Carla Elane comprou demais a conta. E elas que vão descarregar. Aqui não tem força pra carregar esse peso, não. Eu também, né? Eu só sou taxista. Quem carrega é elas. Mas ela ajuda. Ajuda nada.